004810 porque nós vamos falar agora sobre essa operação, operação muito importante aí no combate à violência contra o idoso. E eu estou recebendo aqui o Major Paulo, a Mayla, o Adriel, eles que vão falar com a gente, vão trazer mais informações até mesmo para conhecimento, para você conhecer essa estrutura da Polícia Militar, esse trabalho que eles desenvolvem aqui no nosso estado e em todo o nosso país. Então eu vou começar pelo Major. Major, primeiro uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. E falar sobre essa operação, quando que surgiu essa operação e a importância dela. Bom dia, bom dia família Vilhenense. De antemão, Joel, eu vou agradecer a forma que o Vilhenense tem recebido a nossa operação. Nós temos, eu digo até quebrado paradigmas, porque todos os integrantes dos cidadãos Vilhenenses, vocês são daqui, de onde vocês são, sabe? Nós somos de Porto Velho, representando a Coordenadoria de Atividades Sociais, cujo coordenador é o Coronel Estrela. Não pôde se fazer presente na operação, nos incumbiu de realizar essa missão. Mas de antemão, parabéns Vilhenenses, estão recebendo muito bem a Polícia Militar, que está aí na Operação Virtude, que é combate a todo e qualquer tipo de violência que tem contra a pessoa idosa. E a primeira pergunta que eu já tenho para você, vendo o panorama do estado de Rondônia, até mesmo que vocês fazem esses balanços com outros estados também, né? Como que o estado de Rondônia tem tratado os idosos? Olha, por incrível que pareça, estamos surpresos. Porque assim, como as operações, os grandes projetos, eles focam crianças, adolescentes, mulher protegida, marida penha. A situação do idoso, ela ficou um pouco, digamos que esquecida, mais antes tarde do que nunca, né? E nós passando no eixo da BR, cidades também de Guajara e Vilhena, estamos passando em todos os locais, e não tem sido muito agravante os dados colhidos. Temos casos, sim, de denúncias, porém, graças a Deus, não está tão latente o problema da violência contra a pessoa idosa. Existe, porém, mas digamos que está controlada. E, Major, quais são as principais ocorrências que vocês se depararam ainda nesses trechos? Olha, eu vou passar para a Sargento Mayla, viu, que é a nossa aqui, ela está cuidando ali da estatística, mas tem vários tipos. Vai lá, Mayla. Então, Joel, tem diversos tipos de violência. Infelizmente, tem crescido muito a questão da violência física. Psicológica é a primeira que ocorre, né? Aquele destrato, negligência, um nível muito alto, né? As pessoas, a família, o Estado, acaba esquecendo da pessoa idosa, né? E esquecendo, e é uma coisa interessante, porque você ficar idoso é algo natural. Todos nós vamos, esperamos envelhecer, né? Senão, senão que morremos. Mas o maior índice de ocorrência é realmente o abuso financeiro, né? Aquela questão lá de pegar o bem do idoso, aquela questão de reter o cartão da aposentadoria, fazer empréstimo no nome do idoso, né? A gente está fazendo muita palestra em escolas, né? Conscientizando as crianças. E a gente cita muito o exemplo daquele senhor, o tio Paulo, né? O senhor estava morto e foi lá, enfim. Isso acontece muito com os idosos vivos, lógico, né? E tem ocorrido com muita frequência também a questão dos parentes quererem exigir herança. Gente, é muito importante isso. Idosos, valorizem-se. Vocês têm que denunciar se estiverem sofrendo qualquer tipo de abuso. E é importante que todos saibam que não existe herança de pessoa viva. Se ele quiser, o idoso quiser dispor de algum bem, uma casa, um imóvel, um veículo, e querer dar para qualquer um, ótimo, dá vontade dele. Mas daí exigir, ah, porque o meu avô está velhinho, não usa mais o carro, não dá mais conta de trabalhar na roça, então vamos dividir aqui. Pai, me dá minha parte, tio, me dá minha parte. Não, gente. Herança de pessoa viva não existe. Herança é só depois que morre. Isso tudo é abuso econômico. Inclusive, o Estatuto do Idoso, ele tem, ele preconiza uma pena de 1, no artigo 102, de 1 a 4 anos para quem for flagrado ou denunciado, fazendo, praticando o abuso econômico contra a pessoa idosa. E você falando de abuso econômico, a gente, perto do nosso anseio familiar, a gente sempre ouve alguma coisa ou outra de um filho que fala, ah, esse carro vai ficar para mim, essa casa é minha, entendeu? Ou os próprios filhos brigando por um imóvel. Nesse momento, o idoso já pode acender aquele alerta e já fazer essa denúncia? Com certeza. Temos os canais, o 190, ele deve em qualquer delegacia registrar a ocorrência, Ministério Público, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, 197, que é a Polícia Civil, para ele se proteger disso. Porque, gente, você trabalha a vida inteira. Tudo bem, os herdeiros têm direito a herança? Sim, mas como eu acabei de dizer, não existe herança de pessoa viva. Então, você não pode estar exigindo. Ah, acontece bastante, o idoso está com algo, por exemplo, um celular de última geração, um iPhone 15 aí de última geração. Ele foi lá, comprou, o pessoal, ah, mas ele nem usa, ele mal sabe usar o WhatsApp, vou pegar para mim e deixar o meu velhinho para ele. Troca. Não, gente, por favor, isso também é abuso econômico. E o Estatuto do Idoso preconiza o quê? Que a função, a missão, a obrigação de cuidar dos idosos é de quem? É do Estado, é da família e é da sociedade, ou seja, é de todos nós. E como nós, todos nós, pretendemos envelhecer, então é bom que nós conseguimos cuidar dos nossos idosos, até para que nós sejamos cuidados também, né? A palavra convence é o exemplo à raça. Com certeza. Exemplo à raça. Nós vemos no cenário nacional muitas questões, assim, de, não só do abuso financeiro, que é o que você acabou de pontuar, mas também cárcere privado, porque priva esse idoso de sair de casa, esse idoso fica sempre dentro de casa, às vezes não tem uma alimentação adequada, isso também é um crime, né? Com certeza. Inclusive dentro das instituições, né? Tem a violência institucional e familiar também, que é justamente isso. Às vezes o idoso precisa de uma alimentação especial, ele precisa de um medicamento, esse medicamento às vezes é até dado, mas não é dado de forma correta, porque geralmente quem toma o medicamento, ele precisa tomar naquele horário certo, naquele dia certo, e isso tem que ser respeitado. No momento que as pessoas que eram para cuidar, que eram para prover isso para o idoso, não está provendo, está acontecendo aqui um crime de negligência, certo? Porque nós devemos cuidar dos nossos idosos. E, gente, vamos fazer um apelo aqui, não mandem, evitem, né? Façam o possível, não mandem os familiares, os idosos para vocês, para abrigos, para casas de idosos. São lugares bons, são lugares para acolher, mas são para geralmente pessoas que não têm família. A obrigação de cuidar da pessoa idosa é da família. Abracem os idosos de vocês, amem, cuidem, né? Vamos chegar lá também e espero que esse tratamento seja dispensado a nós, né? Principalmente nós, como os filhos, futuramente vamos cuidar dos nossos pais, então a gente tem que ter essa obrigação, não é nem fazer porque eu gosto, não é obrigação do filho cuidar dos seus pais, por tanto que fizeram pela gente, né? Também estamos recebendo aqui o Adriel. Adriel, a importância da denúncia. A gente vê muitas outras situações que as pessoas denunciam, só que o idoso, a gente cita muito a questão da violência contra a mulher, né? O cara está vendo lá o homem cometendo a violência contra a mulher, muitos não querem se meter. E contra o idoso, ainda tem essa resistência também? Ah, é o pai dele e eles se resolvem lá e acabam não denunciando? Então, primeiramente, bom dia, Vilhena, bom dia, Estado de Rondônia, né? Primeiramente, a importância dessa campanha, ela já se baseou em cima do número de idosos que nós temos hoje no Brasil. A gente passa hoje de uma população acima de 22 milhões, né? Então, é um número altíssimo de idosos. A nossa população está ficando cada vez mais idosa. E pensando nisso, foi projetada essa campanha, junho, porque justamente é um mês em comemoração ao Estatuto do Idoso, né? É o mês que comemora, aniversário do Estatuto do Idoso. E foi pensado justamente em conscientizar o próprio idoso, porque ele tem seus direitos, mas ele não sabe que tem o direito, né? Então, foi feita essa campanha justamente para conscientizar o idoso de que ele tem direito sim, de que ele não tem que ficar a mercer de lesões, de qualquer tipo de abuso. Que incrível que pareça, a gente fala muito de abuso de exploração sexual infantil, né? E infanto juvenil. Mas isso existe muito também contra o idoso. É um número alarmante, né? E o idoso não sabe a quem recorrer, não sabe que tem o direito, não sabe que tem um canal que vai ali, como é que se diz, assistenciá-lo, né? E a gente está aqui representando o nosso Estado hoje justamente para conscientizar os nossos idosos que eles têm direito sim, que eles têm que denunciar sim. Olha aí que bacana. E, Major, para a gente continuar nesse tema, que é um tema sensível, né? Quando envolve idoso, quando envolve criança, eu acho que são dois temas aí que as pessoas sempre têm um recém em palpitar, em comentar, em falar. Mas é importante a gente destacar que a denúncia, não só do idoso, mas às vezes você é vizinho, você está vendo ali o cárcere privado, você está vendo a situação acontecendo, e às vezes fica naquela, não é minha família, não tem nada a ver comigo, não vou me meter. Mas tem que se meter sim, né? Durante as palestras, colhemos uma denúncia, né? Um adolescente, que o amigo dele, ele estava exigindo do vovô, o Pix, né? Para jogo. Jogo do... um jogo que tem aí na televisão, não gosto nem de falar o nome. Um monte de bicho que tem aí. Um monte de bicho aí que tem. Então, assim, ele falou, major, ele pedia 50 reais por dia para o vovô dele. Por dia? Sim, aí eu não consegui me conter e fui até o quartel da Polícia Militar. Só que isso aqui foi no município, até que apareceram a estatística bem alta, né? O município do... foi Itapuando Oeste, né? Então, a criança foi lá, olha, a criança teve a expertise de denunciar e foi colhido, foi registrado a ocorrência e já conseguiu-se já chamar para ser ouvido lá o adolescente. Então, assim, muitos ouvem que o idoso está gritando, muitos ouvem que o idoso está sendo torturado, seja psicologicamente, através de financeiramente, como a Mamayla falou. Mas, assim, nós estamos chegando em todos os lares, através da Operação Virtude. O Junho Violeta acabou junho, mas a operação vai finalizar agora quinta-feira. Mas, assim, estamos atentos, estamos querendo que você, que sabe que tem algum ato contra o idoso, podem denunciar. A gente não precisa se identificar e nós, com certeza, iremos mandar a equipe. Ontem falaram assim, mas, Major, eu estou ligando para o 190 e não está atendendo. Aí nós estávamos realmente em Vilhena, falei que o comandante estava com problema na rede telefônica, né? Não sei se foi a frente fria, né? Mas também deu um problemão aí. Nós até tentamos, na hora lá da palestra, não conseguimos contato com o 190. Mas a equipe tem aqui, nós vamos deixar contato, viu, João, da equipe, da Operação Virtude, para nós fazermos o feedback, o feeling, com outros comandantes regionais que tenham esse apoio. Não deixem de denunciar. Eu acho que cuidem de quem cuidou de você, para daqui a um dia também você ser cuidado. E após essa denúncia, o que acontece? Como que é o procedimento da Polícia Militar? Primeiramente, a triagem, né? Verificar se é menor de idade ou maior de idade. Aí vem as responsabilidades de cada um, né? Então faz a triagem. Primeiro tem o anuário estatístico, né? Você vem no via córtex, você vai fazer ali a mensurar os dados. Tem ali a que tipo de ocorrência, porque vai desde lesão corporal a tortura psicológica. Tudo, se você for olhar no Código Penal, já vai se enquadrando em vários tipos de crime, até crime adiundo. Então, para cada, a dosagem, de acordo com cada crime que acontece. Dentro da operação já teve prisão aqui no nosso estado ou ainda não? Sim. Em Porto Velho, a semana passada, tivemos duas prisões, flagrante delito de tortura de idosos. Nós tivemos em Porto Velho, flagrante. Então, é importante, né? A gente vai continuar destacando aqui a importância de você fazer a denúncia, porque sem denúncia não tem como a polícia agir, não tem como a polícia também entender qual que é o município que mais necessita da polícia militar, qual que necessita menos. Então, a gente precisa fazer isso, né? Temos notado, Joel, que os municípios menores, as pessoas estão com mais coragem de denunciar. Aí vai tornar-se que, aqueles que mais denunciam, vai dar que está mais violento, né? Pelo contrário, né? Quem mais denuncia está prevenindo, né? Para que não continue ali a perenidade do crime, né? Eu gostaria de destacar aqui, nós fizemos hoje uma visita no CRAS e fizemos também uma visita no Centro de Convenção do Idoso, através da CATE. Gente, que pessoa maravilhosa. Nos acolheu lá, os idosos estavam fazendo educação física lá e dançando e, no final, não queriam deixar a gente sair. A gente tinha agenda, mas, assim, foi muito salutar perceber que Vilhena realmente tem um centro de referência, porque a equipe toda, né, Mayla? Sim. Adriel, podem falar aí o quão pasmo ficamos a título também de Paraná, deu show também quando a equipe passou. O lado de convivência lá do idoso, centro de convivência muito top. Então, assim, graças a Deus que estão se preocupando com a pessoa idosa. Qual que é a emoção, vou perguntar para o Adriel também, para vocês três, mas qual que é a emoção de vocês quando vocês recebem essas ocorrências e que você consegue libertar esse idoso, mesmo que seja de uma questão financeira ou maus-tratos? Então, a gente, quando está no serviço de rua, cada serviço tem sua particularidade, né, Major? E é sempre para a gente um prazer, uma felicidade enorme saber que você, de alguma forma, ajudou uma pessoa que estava passando por uma situação difícil mesmo, né? Para a gente é uma felicidade que eu não tenho nem como te mensurar isso, porque, às vezes, as pessoas não entendem que por trás dessa farda aqui existe um ser humano e que a gente, às vezes, até sente a dor do próximo, né, sente a aflição que a pessoa está passando. Então, isso para a gente não tem como te explicar. É uma sensação de dever cumprido, é uma sensação de ter feito, muitas das vezes, até o a mais. Isso aí, para a gente, não tem preço. Como que é para você, Mayla, quando você chega nos locais que você consegue ver o brilho nesse idoso que, muitas vezes, ficou ali perdido, né, estava sem rumo, não sabia como agir, não sabia o que fazer, às vezes, até mesmo perdeu a confiança de denunciar, porque, ah, nosso país está aí desse jeito, então não vai acontecer nada. Como que é para você? Sim, é muito gratificante, né, Jó, porque, assim, a situação de qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa é muito difícil porque, assim como acontece com as crianças, a maior parte do abuso é feito por alguém próximo, geralmente um parente, né, um filho, um sobrinho, um neto, né, alguém que, poxa, você dispensou muito amor, você criou, você sustentou, você deu educação e, de repente, você vê aquela pessoa atentando de alguma forma contra você, é muito complicado e isso já fere o idoso, qualquer ser humano, né, primeiro emocionalmente, geralmente já desencadeia uma depressão, né, porque você fica assim, poxa, eu dei tanto amor para esse ser humano e, de repente, ele está me violentando, está me abusando, está fazendo... E quando a gente vê e a forma, o idoso, ele tem uma forma de agradecimento, eles abraçam a gente, eles acolhem a gente, filha, graças a Deus que vocês chegaram, ah, meu Deus do céu, eu sonhei com esse dia. É como o Adriel falou, é realmente imensurável a sensação, né, que a gente fica assim, a gente... Às vezes dá vontade de levar para a sua casa e cuidar, né. Sim, a gente olha assim e fica imaginando, poxa, podia ser a minha avó, podia ser a minha mãe, né, podia ser um parente meu, mas, assim, a gente fica aquela sensação de muita satisfação, realmente, né, de, realmente, a gente está conseguindo fazer com que alguém se liberte de algum mal que esteja sofrendo. E isso é dever da sociedade, gente, sabendo de qualquer pessoa, qualquer idoso que esteja sofrendo, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso, não se calem, denunciem, denunciem. O fato de ter subido o número de ocorrências, como diz o Major, de certa forma, é algo positivo, que é sinal que as pessoas estão tendo coragem de denunciar, né, estão tendo coragem de ir lá, de registrar ocorrência, né, infelizmente está subindo muito, mas estamos aqui para tentar coibir ou, pelo menos, minimizar essa situação. E para você, Major, qual que é a sensação de poder estar fazendo esse trabalho de, quando você chega nessas ocorrências e consegue dar um respiro ali para aqueles idosos? Olha, é impagável, né, eu acho que quando você tem assim, o seu mistério é proteger a sociedade, mesmo que o rico da próxima vida, né, e você chega numa situação dessa, da operação virtude, e o idoso fala assim, meu filho, todo dia na hora de tomar o remédio, vão apanhando. Poxa, aquilo era ele cortar o coração. Você já imagina o seu pai, né, eu acho que a primeira cena que a gente vem, quando a gente ouve uma frase dessa, a gente já pensa no pai da gente, já pensou um conceito, inconcebível, né, inconcebível você ver que tem seres humanos que fazem algo desse tipo. É, o idoso apanhar na hora de tomar o remédio é algo monstruoso, né, eu acho que quem está ali para dar o auxílio, e a equipe ainda se emocionando, desculpa a emoção, mas a equipe se emociona porque a gente, essa operação, ela demonstra que o crime silencioso, ele está nos lares, está nos lares. Então, denuncie, por favor, denuncie, porque os nossos idosos, eles precisam desse chamamento da sociedade para a gente cuidar de quem cuidou da gente até aqui, a cidade vai cuidar também nas próximas gerações. Vai acontecer sempre isso. Eu enfatizo sempre, ô Joel, que se a polícia militar, como um baluarte de segurança pública, em todos os quesitos, ela está na proteção ao cidadão, criança, adolescente, mulher, protegida e idosa. Se nós não tivermos nesse ciclo, essa sinergia, ou melhor dizendo, em todos os órgãos, polícia militar, polícia civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, todos os órgãos envolvidos, não vai surtir efeito. Agora, quando há essa preocupação que é o nosso Estado, está acontecendo isso. A sinergia entre os órgãos está sendo muito positiva. E só estão acontecendo essas operações porque vêm de cima, sabe? Através da Senaspo, né, Adriel? Senaspo, programa do governo federal que joga para os estados, inclusive, é bom ressaltar aqui que a equipe, ela está pelo amor e também é custeado aí a estadia, a alimentação, para que a gente faça essa operação sem nenhum prejuízo. Então, a gente tem que fazer com amor e com carinho pelas nossas pessoas idosas. Quero agradecer a participação de vocês, parabenizar pelo trabalho e pela sensibilidade também, que eu acho que esse é o caminho, né? Além da denúncia também, é ter esses profissionais sensibilizados com a causa. E você que está nos assistindo, não deixe de fazer a doação, vou pedir para fazer a sua denúncia, vou pedir para vocês passarem os números também, né? Para quem quiser denunciar, para quem está passando por uma situação similar, ou até mesmo o próprio idoso que está nos assistindo nesse momento, que se sentiu ali, viu que está numa situação de procurar a polícia militar, não deixar de fazer essa denúncia. Gente, ó, números para denúncias, tem os comuns que a gente já conhece, 190, tá? Sempre vai estar ajudando vocês, polícia militar. Tem o 97, polícia civil, vocês podem estar se dirigindo diretamente a uma delegacia, qualquer delegacia vai registrar a ocorrência. Tem o Ministério Público, tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que não precisa você se identificar. Aí nós temos aqui o número do Conselho Estadual do Idoso, que é 98472-8838. 98472-8838. E do Ministério Público Estadual também, ó, que é o 3216-3700. 3216-3700. Não se calem, denunciem. Vamos fazer de uma sociedade melhor, né? Mara, quero agradecer a sua participação e sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu te agradeço. Vilhena é maravilhoso, esse clima é ótimo. Quero agradecer também ao Adriel, algo que você gostaria de reforçar, Adriel, a todo o público que nos assiste. A gente apenas reforça novamente o que já dissemos aqui, né? Não se calem, denunciem. Você, idoso, você tem direito, sim. Você tem direito de ser assistido pelo poder público. Não se calem, denunciem. Qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, moral, seja qual for, denunciem. Você tem direito. No mais, eu só quero agradecer. Agradecer principalmente a receptividade do vilhenense, né? Que nos recebeu aí com todo carinho, com todo afeto. Esse clima aqui é realmente maravilhoso. Para a gente, portuvelense que não estamos acostumados com esse clima, né? É maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição da capital para o que precisar. Major, sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Joel, obrigado. É gratidão mesmo a palavra para o canal de comunicação que chega nos longínquos rincões do estado de Rondônia, podermos falar de tão salutar que é a operação. E claro que nós temos que agradecer primeiramente a Deus, que é o propulsor de todos nós aqui, que nos mantém vivo. E aos nossos gestores máximos, o governador, o coronel Marcos Rocha, o secretário Vital, e o nosso comandante-geral, Regis Welton Braguim Silvério, né? O nome cumprido, mas o homem vem sendo referencial aí no combate ao crime. E não deixa de ser coronel também. Operação Virtude, um novo, né? O advento aí da proteção dos nossos idosos. E contem conosco, tá? Segurança pública se faz assim. É em loco, é no terreno, é verificando para poder encontrar formas bem fortes para coibir. Olha aí que bacana. Obrigado a todos os profissionais envolvidos e que bom que está acontecendo essa movimentação aqui no nosso estado, aí coibindo, combatendo a violência contra os nossos idosos. Vou para um rápido intervalo e já volto com muito mais para você.